E tamo de volta com mais Medieval 2, galera. Olha o que temos aqui. O Edward Caston, que é o antigo padre traidor herege. Vamos tentar matar esse desgraçado? Vamos tentar acabar com ele. Se a gente acabar com ele, a gente se livra dessa heresia na província aqui. Vai, cobra! Ah, não, cobra, não! Ela foi atrás de um rato. Droga. Falhou. Ah, que merda. Droga, o meu rei Rufus perdeu... Perdeu o Tivari, porque eu errei o assassinato. Bom, aqui embaixo... No vídeo passado, nós tomamos Dion, né? Com as armas de cerco e tudo. Foi uma bela batalha. Eu vou descer com essas unidades aqui. Eu, sinceramente, galera, eu preciso urgente construir uma unidade de Feldonites. As minhas unidades já estão meio obsoletas. Eu vou descer pra cá, porque eu vou tomar Zaragoza. Que é essa cidade aqui. Então eu vou precisar... Tem um rebelde aqui. Tem um rebelde aqui, doido? Vamos matar esse rebelde aqui. Não, cacete! Não vou matar ninguém. Eu cliquei... Eu cliquei errado aqui. Eu vou matar esse rebelde aqui. E eu vou estar preparando um pequeno exército pra descer aqui. E tomar essa cidade aqui. E bater nos espanhóis, né? Que declararam guerra contra nós. Eu não queria, mas os espanhóis... Nos forçaram. Próximo turno, a gente já vai poder tomar Marcele, que é essa região aqui. Esse exército aqui de Longbowman... Ele vai dar conta de tomar essa cidade aqui. Falta cavalo, né? Mas a gente consegue tomar a cidade. Será que eu consigo fazer um acordo com o Papa? Request Reconciliation. Será que eu consigo? Hum... Very Demanding. Aliança. Hum... Eu tinha que pagar o Papa, mano. Pra poder me reconciliar com a igreja. Complicado. Hum... Regular Tribute. Será que eu consigo pagar um tributo regular pro Papa? 300. Por 5 turnos. Very Demanding. Ah, não dá. Não tem como. Deixa pra lá então, Papa. Deixa pra lá então, Papa. Papau. Filho da mãe. Eu queria fazer paz com os espanhóis, mas eles me forçaram a tretar. Vamos subir aqui com o meu diplomata. Tomara que eu consiga chegar lá. Vamos passar o turno. Hum... A gente vai atacar aqui no próximo turno. Vai dar tudo certo. Os espanhóis querem cessar fogo? Ah... Eu acho que eu vou aceitar, galera. Hum... Vamos fazer uma contra-oferta com vocês. Hum... Pronto. Eu tenho medo que eu devo negar-te hoje. Hum... Eles vão negar, é. Tá bom. Eu vou aceitar por causa do Trade Rights. Ótimo. Ótimo. Você tem feito as minhas pessoas muito atrasadas. Tchau, senhor. Sim, sou rebelde. Do nada. Hum... Eu acho que a gente consegue vencer esse Capitão Ruadri com os nossos milicianos aqui. Vamos lá. Resolveram atacar a gente. Vamos retomar Edimburgo. Aham... Peraí. Vamos vir pra cá, pra trás. Border horses. Ih, são cavalos bem... Nossa, são cavalos bem fraquinhos, cara. Esses cavalos são bem... Bostinhas. Eu vou acabar com eles. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá, pra trás. Vem pra cá, pra trás, todo mundo. Vou pra cima desses Galocline aqui. Hum... Hum... Esse charge foi fudido, hein? Vamos usar o general pra chargear esses caras aqui. Nosso charge é muito mais poderoso que o dos caras. A gente ganha fácil isso aqui. Hum... Boa, conseguimos fazer os caras recuarem da gente. Eu vou ter que fugir dos Highlanders. Sai, 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 sai. Vamos chargear aqui. Vai, 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 vai. Que a travação tá ajudando. A travada vai... Deixa eu pausar essa merda, na moral. Aí, pronto. Eu ainda vou descobrir por que que esse jogo... Esse jogo dá essas travadas fudidas, mano. Medieval 2 não era assim, galera. Meu... Meu Medieval 2 rodava numa boa. De uns tempos pra cá, essa porra começou a ficar travando. E eu já... E eu já tentei resolver isso de diversas maneiras. Olha isso, cara. Eu acho que é a música do jogo, cara. Não é possível. Napoleão tinha o mesmo problema. Napoleão tinha esse problema. Vamos pra trás aqui. Vamos pra trás aqui. Esses aqui tão tremendo. Shaken. Vamos atacar agora. Os cavalinhos não aguentam a porrada. Tem que tomar muito cuidado pros Highlanders, cara. Esses caras são muito ignorantes. Bom, fizemos recuar de novo. Vamos charjar aqui. Aqui é nosso já, galera. 17, 17, 17. Tá morrendo tudo. Ótimo. Capturamos o General Inimigo. GG. A cidade é nossa de novo. Um casamento. Voltei a fazer grana. Depois que eu tomei Edimburgo novamente... Eu voltei a fazer dinheiro. Maluco? Eu vou pegar... Esse recurso aqui pra mim. Esse recurso aqui pra mim. Edimburgo tá com a ordem pública toda cagada, né? Como é que faz pra consertar a ordem pública desse lugar aqui? Tá com revolta... Tá com uma revolta fodida, doido. O que que melhora aqui? Taverna melhora a felicidade. Vai ter... Vai ter... Vamos fazer... O negócio daqui de... De... Como é que se diz? Prefeitura. Botar uma lei aqui. O City Watch também vai resolver o problema da... Da violência aqui. Inquisitor! Vaza daqui! Droga! Não consegui matar o Inquisitor. Uhum! Hungria! É, esses aqui são os cardinais que tão sendo eleitos pelo mundo, né? Tá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui... Nessas cidades aqui pra gente ter uma... Uma cidade decente. Com soldados. Vem você pra cá. Vamos terminar de matar esse capitão aqui, que tá fazendo merda. Simboeiras! Os caras tão se aproximando devagar aqui. Eu vou charjar com a cavalaria pra gente já dar uma bela de uma porrada nos caras, né? Pra gente já arrancar uma boa vida dos inimigos aqui. Tomara que eles... Não causem dano na gente, esses sargentos. Eles até tem formação... Eles não vão conseguir, não vai dar tempo. Não deu tempo de fazer a formação Skiltron. Morreu bastante. Agora vamos atirar em quem ficou. Vai, corre pra lá, otário. As flechadas voando, ó. As flechadas voando. Vamos pra cima de novo. Os caras não conseguem, ó. Vai tomar um charge de novo agora, vai morrer tudo. Já sai de novo. Flash, cadê o general? Ele tá aqui no meio, ele, com a armadura. Morreu. É o seu fim. Acabou. Não vou nem perseguir. Ou eu persigo. Mata logo, vai. Vou perseguir esses merda, vai. Perseguem, acaba logo com o último deles. Só falta três. Só falta três. Quatro. Aê, acabou. Captura, hein, nu. Olha isso, cara. O cara tá... É o último sobrevivente. Tem algo errado aqui. Mata-se, filha da puta, doido. Olha isso. Tem algo muito errado. O cara tá zanzando pelo meio do exército. Não morre. Ele vai fugir. Não, peraí, doido. Mata-se, cara. Tá. Vamos ver agora. Matou. Tava bugado. Tava bugado. Beleza, acabamos com você, Otário. Mais um generalzinho aqui, ó. Aqui tem três. Vamos retreinar um pessoal aqui. Eu não vou ficar retreinando arqueiro. Vou retreinar só camponês e tudo mais. Vamos pegar você e você. E vem pra cá. Eu preciso desse exército aqui pra tomar aquela região ali. Agora, como eu vou fazer isso, eu não sei. Tem que pensar. Cerco em Marcele. Deixa eu ver quem tá aqui dentro. Ih. Eu vou arrombar essa porta aqui. Vamos lá, vamos tomar Marcele. Marcele será nossa. E a França destruída. E simbora. Vamos lá. Quebrar os portões com as balistas. Eu vou usar fogo. Eu creio que vai ser mais rápido do que utilizar... A munição tradicional. O fogo vai, provavelmente, queimar mais rápido o portão. Derruba. Derrubem os portões. Rapaz, se ficar sem munição e o portão não cair, eu vou ficar triste. Boa. Nossa, que travada fodida. Vamos tentar destruir as torres agora ou... Vamos tentar destruir a parede, vai. A parede vai ser mais fácil do que a torre. Ok, eu acho que dois buracos tá bom. Vamos mirar nas torres deles pra eles não darem tiro na gente. Se a gente destruir as torres... Hum, tá num ângulo ruim. Tá num ângulo ruim. Acho que é melhor atacar a parede. Vamos lá. Se a gente atacar a parede, a gente consegue matar mais. Mais uma. Boa. Vamos tentar destruir a torre deles. Eu vou acabar com a munição das armas de cerco, que a gente consegue fazer um estrago. Nossa, não pega onde eu quero. Eu vou mirar na infantaria, vai. Não tá pegando nas coisas ali. Ó, tá matando bastante. 130. Talvez não valha a pena, mas tá indo. 118. Vamos mirar mais atrás. Atrás vai dar mais dano, vai matar mais. Acabou a muniçãozinha. Agora é só recuar, meus amigos. Vamos avançar com o exército. Vamos avançar com o nosso exércitozinho. Meter plechada nos caras lá na frente. Enquanto a gente invade com os lanceiros. Vai você pelo portão... Vai você por aqui. Vai você por aqui. Vai você por aqui. Enquanto isso, tá voando flechada aqui dentro. Se vai matar ou não, a gente não sabe. Eu vou mirar aqui dentro. Eu vou mirar lá dentro, que é a única maneira. Rapaz, tá voando muita flecha lá dentro, cara. Olha isso. Deixa eu botar os cavalos aqui. Sai você daqui pra você não morrer. Entra aqui pra você não morrer. Entra aqui pra você não morrer. Entra esses dois aqui. E como entrar pelo portão não, porra? Mandei os bilmanos lá dentro pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Os camponeses tudo maluco, cara. Vai chover flecha aí dentro, doido. Vocês vão tudo morrer. Até que tem um bom ângulo daqui de fora. Eu não vou conseguir usar cavalo não. Agora que eu tô vendo. Eu vou deixar esses caras aqui. Esses caras aqui. Esses aqui na porta, pra meter flechada lá dentro, vai dar certo. Aqui a gente tá ganhando. Eu quero que os que vêm pro meio atirem aqui. Talvez eles consigam. Vai atirar ou não vai, seu porra? Agora vai atirar. Agora tá atirando. Caramba, tá indo lá dentro. As flechadas tão indo no general. O alcance dos caras... O alcance dos caras é gigantesco. Tá pegando no general lá do outro lado. Vamos atacar os inimigos desse lado aqui. Ou não. Será que eu consigo daqui atirar no cara lá dentro? Vamos tentar. Será que eu consigo meter flechada no general? Vamos ver. Não vai dar. Não deu, doido. Ah, filha da puta. Não deu pra meter flechada no general. Aqui no portão é nosso já. Ganhamos aqui no portão. Olha esses caras aqui, doida. Atirando na gente. Toma fogo! Olha a quantidade de fogo! A quantidade de fogo! A quantidade de flechita de fogo! Olha isso, cara! Eu vou tentar fazer o seguinte aqui. Vou tentar botar esses caras aqui dentro. Fiquem aqui. Fiquem aqui dentro. Eu vou tentar meter os arqueiros aqui pra eu acertar os caras lá. Vão mirar aqui na milícia. Não vai sobrar muita coisa, não. Queima! Olha o ângulo das flechadas, cara. Tá no ângulo perfeito aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vem você... Você e você nessa rua aqui. Essa vai ser a rua da morte. Eu vou desativar a flecha de fogo agora pra gente atirar normal. Pronto. Agora os caras estão matando todo mundo lá. GG, tá morrendo tudo. Agora lá dentro, matar o general vai ser complicado. Olha isso, cara! O único sobrevivente da guerra. Meu amigo! Você tá vivo por quê? O que que tá acontecendo aqui? Morreu. Acabou. Caralho! Um único! Vão mirar lá dentro. Vamos lá. Olha os cavaleiros medievais. Olha os caras vindo. Flecha de fogo de novo. Flecha de fogo de novo. Não dá pra... Não dá pra tancar esses caras. Vai tomar fogo, cuzão. Recua, recua. Recua todo mundo. Eles vão tomar um charge pela lateral aqui. Se fuderam. Se fuderam. Se fuderam. Morreu todo mundo aqui. Agora a gente pode acertar os caras aqui dentro. Não precisa todo mundo acertar. Basta alguns. Esse é o general? Esse cara vai morrer. Boa! Tá queimando tudo! As flechitas de fogo vai matar todo mundo. O que é? A batalha é muito mais na nossa favor. Se nós permanecemos fortes e fortes, a vitória será nossa. Hum, correu! Correu, cuzão! General cuzão! Agora que o general é um cuzão! Ficou mais fácil de ganhar! A vitória será nossa! Eu vou esmirilhar! Bom, como que a gente faz agora pra pegar esses arqueiros aqui? E fazer voar flechada lá no meio? Ah, aqui! Desse lado aqui a gente consegue! Billmans! Vem pelo meio! Eu acho que dá pra ganhar sim, vamos lá! Por que que vocês vieram pra cá pro meio, hein? Hein, minha cavalaria! Meus catatais! Eu nem mirei pra vir... Eu nem mirei pra vir pra cá! Eu nem mirei pra vocês ficarem aqui, meus catatais! Porra, fica aqui! Não. Olha! Aqui! Meus catatais! Vamos lá! Abertura Agora sim, maluco Agora esses caras não escapam da gente aqui Tá muito ruim de charjar nessa merda aqui Vamos voltar Não tá rolando não Vamos deixar a flechada cair aqui dentro Agora sim, cuzão O general vai morrer Não vai sobrar nada dele Vamos mirar lá dentro Vou desativar a flecha de fogo Porque a gente quer matar E o general Tadinho do general inimigo Se fudeu Agora é a hora, maluco Agora é a hora de charjar e matar todo mundo Ih, acabou Os caras já tão fugindo da gente Vamos ficar aqui um pouco Vamos vir aqui com a cavalaria Vamos ver Vamos ver Muito obrigado em nosso favor. Se nós permanecemos verdade e fortalecidos, a vitória será nossa. GG. Aê! Cara, que batalha foda. E com isso acabam os franceses aqui. Adeus, França. Comedores de croissant. Espera, a França não acabou ainda não? A França ainda existe. Gente, eu não sabia que a França ainda existia. Qual o território dela? Claro, a França tem algum território espalhado em algum canto do mapa aí. Em algum canto do mapa tem França. Interessante. Retreina. Retreina. Eu vou retreinar todo mundo que é importante, né? Toda a infantaria nossa aqui. Repara isso aqui. Eu posso recrutar um monte de coisa aqui. Vou fazer comida. Tomara que o Império Sacro-Germânico não invente de... De nos atacar porque eu tô cansado, cara. Por favor. Por favor, não nos ataquem. Ah, vamos lá. Retreina você. Esses milaneses aqui. Será que eu consigo atacar esses caras? Vamos lá. Putz. Por que que tem um exército do Império Sacro-Germânico? Por que que tem um exército dos caras aqui, doido? Eu não quero atacar esse exército aqui dos caras. Por quê? Vamos recuar dessa merda. Beleza, agora eu consigo atacar. Agora eu consigo atacar os dois aqui. Vamos lá, Rufus. Vamos lá. Hum, reforços, é? Ah, tá. Eles vão lutar com a gente? Eu acho que eles não vão lutar com a gente. Vamos ter que vir pra cá, pra cima, doido. Primeiro a gente vai ter que acabar com os caras aqui, pra depois acabar com eles do outro lado. Puta merda, os caras estão vindo pra cima por ali. Vai ser uma batalha difícil. Vamos meter flechada aqui que a gente consegue ter uma vantagem absurda. Me parece que só tem arqueiro do outro lado. Eles não dão conta da gente, não. Beleza, os caras estão correndo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos deixar os arqueiros aqui dizimando os inimigos que estão ali. Eles voltaram a avançar aqui, mas eles vão morrer. A gente consegue manter os caras afastados com flecha e... E qualquer coisa, as armas de cerco atiram nos caras aqui. E aí E aí Por que que esses caras não tão atirando? Por que que as armas de cerco não tão atirando? Vou ter que mirar ali na frente pra atirarem? É isso? Olha isso, cara. Tá tudo bugado. Ah, aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Bugou as armas de cerco tudo. Vou me aproximar um pouco mais aqui pra poder meter flechada. General tá tomando tiro. Puta que pariu. Tá tomando tiro dos caras aqui, dos crossbows. Só tem crossbow do outro lado do geno... Do... Do genoveses. Por que que a arma de cerco não tá atirando? Pronto, agora... Agora sim a gente tá atirando aqui nos caras. Pronto, agora sim. Tá dando certo. O capitão deles vai morrer. Eu vou mirar aqui no meio nesse bolo de gente aqui. Agora sim tá morrendo gente. Olha isso. Beleza. O general inimigo já era. Maluco! Olha a quantidade de tiros. Os inimigos estão mal mortos. Eles perderam meio de seus homens. Beleza, agora vem pra cá pra cima com as Siege Weapons. Não vou mais ficar atirando aqui, não. Deixa os arqueiros darem um jeito nos fodidos aqui. Termina de matar os merdas aqui. E se eu usasse flecha de fogo, hein? Eles se escondem atrás dos escudos, né? Acho que eu vou usar flecha de fogo aqui pra ver como é que faz aqui. Vamos utilizar aqui a... Vamos utilizar aqui o modo escaramuça. Maluco, morram! Que dificuldade de matar esses caras! Ae, agora sim! Parece que tá morrendo alguém. Vamos vir pra cá com o Rufus aqui. Matar os caras. Boa, conseguimos pegar o general aqui. Parece que a gente conseguiu pegar o cara. Vai fugir, né, otário? Fugiu, general inimigo. Acho que não tem mais o que fazer aqui. A balista ali queimou. GG. Rapaz, executa. Caramba, com a Dinamarca minhas relações diminuíram, né? Infelizmente, né? Eu vou ter que, eventualmente, lutar com a Europa inteira, cara. Fazer o quê? No que eu terminar de recrutar aqui, eu já vou descer. Tomar essa região aqui. E meio que manter os portugueses na deles. O que que eu posso fazer com toda a minha grana agora, hein? Vamos vir pra cá. Não tem gente aqui, doido. Vou recrutar mais arqueiro aqui. Não, arqueiro não, vai. Vamos recrutar uns lanceiros bons. Esses aqui tavam vindo pra cá, pra Dion, pra defender. Paris. Paris. City Watch, talvez. Vamos fazer. Vamos sempre recrutar uma catapulta, né? Pra não deixar parado. Aqui tem... Aqui tem gente o suficiente aqui, né? Vamos recrutar um diplomata pra gente não ter treta. Assassinar esse herege aqui. Porra, falhou! Meu assassino morreu tentando matar o cara. Desisto. Desisto, doido. Eu desisto, então. Tá cheio de pirata na minha... Na minha costa aqui. Os caras se matando. Acho que é isso, galera. Vamos vir pra cá. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai tá... Voltando-se contra essa região. Olha, tem uma região rebelde aqui. Vou tomar pra mim. Provavelmente eu vou ter... Eu vou ter que tretar com o Império Sacro-Germânico. Mas eu vou tomar essas regiões aqui. Que são rebeldes aqui. E vou poder fazer um exército e descer pra cá. Pra... Pra região dos Islâmicos aqui, né? Tomara, cara. Tomara que a gente consiga. Fui! Fui!